Hitler exigia que moças alemães provassem cada uma das refeições feitas para ele, para detectar possíveis tentativas de envenenamento. Nosso vídeo de hoje vai contar a história dessas adolescentes, como era essa função e o que elas comiam. A história do vídeo de hoje está mais que interessante e imperdível. O texto é uma adaptação de uma matéria do site da BBC. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e não esqueça de deixar seu like. Imagine saber que cada prato de comida que você ingere pode ser seu último. Saber que o café da amanhã, o almoço e o jantar podem ser potencialmente fatais. E você tem de comê-los mesmo assim. Afinal, se você se recusar, irá morrer de todo jeito. Para um grupo de jovens meninas alemães, essa foi a realidade diária durante mais de dois anos. Elas eram obrigadas a provar a comida de Hitler Hitler durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. O líder nazista exigia que as moças provassem cada uma das refeições feitas para ele. Isso era uma precaução para detectar possíveis tentativas de envenenamento. Na visão da época, tal função era vista como uma espécie de honra, uma maneira de servir ao superior e ainda ter a sorte de comer comida boa. Afinal, em comparação com as experiências de muitas pessoas na guerra, elas viviam uma situação melhor de certa maneira. Nessa época, muitas pessoas passavam fome na Alemanha, enquanto elas podiam fazer três refeições saudáveis por dia. Na realidade, cerca de 15 jovens foram usadas como degustadoras da comida do ditador. Essas meninas foram recrutadas porque viviam em uma escola ao lado da sede da frente oriental de Hitler, na Prússia, que hoje é a Polônia. A história das experiências dessas jovens só veio à luz em 2013, quando Marco Volk, na época com 95 anos, revelou que foi uma das provadoras das refeições do ditador nazista. Sua experiência espalhou-se pelo mundo, e suas lembranças nos permitem imaginar como era a rotina de arriscar a vida a cada garfada. Margot conta que algumas das meninas caíam no choro quando começavam a comer, porque estavam com muito medo. Tínhamos de comer tudo e esperar por uma hora, e toda vez tínhamos medo. Costumávamos chorar também de felicidade por ter sobrevivido. Os membros da SS, o braço paramilitar do partido nazista alemão, serviam a comida, esperavam para ver se as meninas passavam mal, e se isso não acontecesse, a comida era levada para Hitler. O menu só era levado até o ditador após 45 minutos que as degustadoras haviam comido. Mas entre cada refeição, as moças tinham pouco a fazer, exceto sentar e esperar, para ver se estavam morrendo. Margot contou que todas as moças eram muito jovens, tinham entre 13 e 16 anos, e como qualquer menina dessa idade, não tinham muita noção do perigo que corriam a cada refeição. Elas sabiam que estavam provando uma comida que poderia estar envenenada, e no início choravam, e lamentavam a má sorte de terem sido escolhidas. Algumas vezes se sentiam mal estar, por qualquer outra razão, ficavam apavoradas achando que estavam vivendo seus últimos minutos de vida. Muitas vezes o mal estar eram gases devido ao excesso de carboidrato que Hitler ingeria diariamente. Mas com o passar do tempo, nada acontecia, e muitas vezes elas riram da situação. Em momentos de descontração, até fingiam entre si que estavam morrendo, o que arrancava gargalhadas umas das outras. Um comportamento perfeitamente aceitável para meninas da cidade. Dizem que Hitler era vegetariano, mas muitos historiadores defendem que isso seria um mito, e que ele adorava comer aves e caviar. No entanto, recentemente, um estudo detalhado em seus restos mortais, garantem que ele realmente não comia carne. Há muitos anos, e os relatos de Margot comprovam isso. A provadora sobrevivente contou que em dois anos e meio provando a comida de Hitler diariamente, ela jamais ingeriu qualquer tipo de carne, muito menos aves e caviar. Hitler adorava pão de todo tipo, principalmente pães doces. No entanto, sua comida do dia a dia era baseada em arroz, macarrão, legumes, verduras e frutas, segundo relatou a sobrevivente. Margot também contou que a comida era boa, mas que elas não conseguiam aproveitar as refeições, já que estavam sempre achando que podiam morrer envenenadas. Elas também sentiam muita falta de carnes e derivados, mas sabiam, mesmo assim, que tinham uma alimentação privilegiada. Margot disse que além de ter se tornado provadora oficial em festas oficiais do partido nazista, também era convocada para viagens internacionais, em locais onde a segurança do governante era considerada mais vulnerável. Em todos os locais que o ditador frequentava, sabia-se que ele andava sempre com pelo menos duas degustadoras e talvez por isso, os inimigos nunca tenham atentado contra a comida servida a ele. Até onde se sabe, nenhuma dessas moças sofreu qualquer tipo de intoxicação alimentar ou envenenamento ocasionado pela comida servida ao ditador. No entanto, toda essa história de jovens degustadoras é muito mal documentada. Tudo o que foi encontrado até hoje sobre os registros das adolescentes é muito vago e não registra detalhes da saúde ou da função real delas. Margot foi a única das 15 degustadoras de Hitler que sobreviveu à guerra. Dizem que enquanto as forças russas avançavam, ela escapou escondida em um trem e foi para Berlim. Acredita-se que todas as outras garotas que permaneceram foram mortas por soldados soviéticos. Margot morreu em 2014, fechando esse ciclo. No entanto, sua história foi relatada um ano antes. Se este vídeo foi interessante para você, deixe um comentário. Sugira um tema para o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais nada. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like.